Nós estamos aqui na Chácara Frutal, na região da Água Boa, Boa Vista, Roraima. Essa é uma plantação experimental do pau de balsa. O nome científico é o Cluma piramidale. É a árvore mais precoce em crescimento do mundo. E é uma das mais rentáveis também, pela precocidade do crescimento. Essas árvores aqui estão com oito meses e meio de idade. E estão com a altura média de três metros e meio. Essa árvore com dois anos dá corte. A partir do segundo ano já dá corte. Se fizer um plantio condensado de um metro e meio por um metro e meio. Plantando 4.444 árvores por hectare. No segundo ano, pode-se cortar 3.333 árvores. Que estarão com mais de seis metros de altura. E um diâmetro, um dap de no mínimo 25 centímetros. Que vai dar um aproveitamento de 1.600 metros cúbicos por hectare nos dois anos. Deixando 1.111 árvores com espaçamento de 3 por 3. Essa árvore é considerada a árvore do dinheiro. Ela é utilizada com grande potencialidade para a fabricação de aeromodelismo, móveis, colete de salva-vidas, laminados, isolamento térmico e isolamento acústico. Dá para fazer forros, tabique, forros residenciais e empresariais. Ela dá para fabricar hélice de aviões também. Hélice eólica para geração de energia. Se aproveita muito bem também para artesanato, caixas de mel. Enfim, é uma grande infinidade de utilidade, de uso da madeira. O metro cúbico dessa madeira é vendido em média a 300 reais. A partir do segundo ano, fazendo um plantio condensado, já dá para se aproveitar em média de 500 mil reais por hectare no corte da madeira, no corte seletivo. E a partir do terceiro ano, deixando mais 1.111 árvores, que vão estar a partir do terceiro ano com mais de 12 metros de altura e um DAP aproximado de 40 centímetros, elas vão render nas 1.111 árvores também mais 1.500 metros cúbicos de madeira. O que vai render também mais de 500 mil reais a partir do terceiro ano. E isso é uma grande oportunidade para a gente plantar florestas, para deixar de cortar a floresta nativa e plantar florestas para utilidade comercial. Essa árvore pode ser plantada também pelo SAF, pelo sistema agroflorestal, consorciado com algumas outras espécies. Pode se plantar com a leguminosa, que vai se colher até os 120 dias. É aquela cultura de curto ciclo. Pode ser plantada também com melão, com mamão, com aquelas culturas de curto ciclo. E ela é considerada uma cultura de médio ciclo, que ela com 6 anos vai estar com uma média de 30 metros de altura e um DAP aproximado de 70 a 90 centímetros, o diâmetro da altura do peito. Pode se plantar. Ela é com a leguminosa, que é a cultura de curto ciclo. Ela é uma cultura de médio ciclo. E a terceira cultura seria as árvores nativas, frutíferas até. Pode se plantar até com a manga, com o IP, com o mogno e com as árvores como reflorestamento, as árvores regionais. É uma grande alternativa para o pequeno agricultor, para o médio agricultor e para o grande agricultor. Vamos aderir a essa ideia. Balsa Roraima. Nós temos um projeto. Se você entrar na internet, pelo Google, você coloca Balsa Roraima. E vai cair dentro do nosso blog. Lá você vai ter mais informações. Vamos aderir a essa ideia. É uma grande ideia para se ganhar dinheiro e para se preservar o meio ambiente. É a árvore ecologicamente correta.